Meus amigos, a temporada 7 do Invasões começou na semana passada e eu vi que algumas pessoas tinham perguntado nos últimos vídeos cadê o nosso conteúdo decifrando todas as pistas do Invasões da temporada 7 e tá aí, pessoal. Até peço perdão aí pela demora, pelo atraso dessa vez, devido aos conteúdos que foram divulgados pra gente do ano 2 do Mortal Kombat 1. Nós não tivemos tantas pistas dessa vez na temporada 7, num total de 8 e tal. Então eu espero que esse vídeo ajude cada um de vocês aí que não decifraram todas. Saudações deles, sou Caio Nobre e simbora pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra periodificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema e fiquem com todas as pistas do Invasões na temporada 7. Então vamos lá, meus amigos. Começando com o primeiro mapa aqui chamado Poços de Carne, nós temos a primeira pista aqui com os dizeres, restos. E vocês devem efetuar o Orbe Elétrico do Raiden 5 vezes pra poder desbloquear a passagem e pegar os itens do baú. Se liguem. E aí A CIDADE NO BRASIL Agora partindo para a mesa 2 do Laboratório do Shang, temos a pista Traíra, que vocês devem efetuar o agarrão do Kenshi 3 vezes durante a luta para poder desbloquear a passagem do baú. Vejam só. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E agora nós partimos para a Colônia Tarkat, que é a mesa número 3, e nós temos a pista Não Pode Tocar. Onde vocês devem vencer, cara, essa daqui é um pouco mais complicada, usando o General Shao e efetuar um Flawless Victory. Eu vou deixar a luta completa aqui para vocês entenderem como é ofício para poder conseguir esse Flawless. Vejam só. A CIDADE NO BRASIL Ainda na Colônia Tarkat, pessoal, nós temos mais um baú disponível, só que na área bloqueada. Ou seja, nós precisamos vencer o chefe Shinsung no final, conseguir a alma do feiticeiro para poder acessar essa área e então esse baú. E a pista, chamada Bip Bip, vocês devem efetuar o Fatality do Johnny Cage. Vejam aí. E seguindo agora para o final, vamos lá. Para o Templo do Fogo, pessoal, que é o mapa número 4, nós temos esse anagrama disponível e nós devemos utilizar os dois Kung Lao disponíveis aqui no roster, tanto o principal quanto o Camel, e efetuar um Feral Blow no finalzinho da luta para poder matar o nosso oponente. E dessa forma, a passagem vai ser desbloqueada para a gente poder conseguir o conteúdo do baú. Vejam só. Fala. 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 Ainda no Templo do Fogo, pessoal, assim como na Colônia Tarkat, nós temos mais uma pista na área bloqueada. E para poder resolvê-la, galera, nós precisamos selecionar o Camel Motaru e utilizar qualquer um dos dois Brutalities do personagem. E eu digo qualquer um porque eu vi pessoas resolvendo essa pista aqui, né, utilizando o primeiro deles e eu acabei utilizando o segundo e deu certo também. Vejam só. E partindo agora para o Festival de Sundô, nós temos a pista Novidade no Bloco, onde nós devemos, com qualquer personagem, defender alguns ataques do nosso oponente, vencer a luta, para que a passagem possa ser desbloqueada. Vejam só. Fight. Vem, hein? Fica. Fica. Vem, hein? Excelente Que possa ser desbloqueada ao final da luta Vejam aí Notalidade Perdeu na força e na esperteza Takeda vence Excelente E é isso meus amigos Finalizamos aqui o nosso vídeo decifrando Todas as pistas do invasões da temporada 7 Espero que vocês tenham gostado aí e que esse vídeo Tem ajudado cada um de vocês também Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês já tinham resolvido algumas Se vocês estavam esperando esse vídeo Se já resolveram tudo e tal Eu vou trazer os comentários de todos e mais uma vez Não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal E ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui, um beijão Para todos vocês aí, até mais e... Fuemos, meus amigos